Olá pessoal, beleza? Meu nome é Henrique e esse canal aqui se chama Henrique Duplicação. Tudo bem com vocês? Se você é novo, seja bem-vindo aqui no canal. Pode estar deixando um vídeo aqui para vocês, um tema bem complexo para vocês pensarem e refletirem sobre um tema bem complicado ultimamente. Segue o vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. E aí, o que você acha do vídeo? Interessante, não? Então, deixe nos seus comentários a sua opinião, se você gostou ou não, como é que foi, o tema foi bacana, tá bom? Deixe o seu gostei, se você achou interessante, mas não esqueça de deixar no comentário a sua opinião, tá bom? Obrigado.